Primeiro vamos falar um pouquinho da sua gagueira. Você sempre, sempre teve gagueira? Ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando com o passar do tempo? Pra eu começar a falar, tem mais ou menos uma intimidade. Vamos fazer? Ei, prazer, como tá? E aí, querido? Tudo bem, vamos dar um beijão aqui. E aí, como é que tá? Aí acabou a gagueira. É, acabou. Lógico, vai dar umas travadas que isso é de lei, né? Mas já vai ser mais fácil a gente tocar. Senão vai acabar só amanhã. Menino gago, não vira um pouco a atenção da turma? O pessoal, é, o gaguinho, não tem isso? É foda, é muito difícil. Não, não, não. Mas você tem todo o direito de... Não, é foda. Não, é foda. Quando era criança, muitos remédios caseiros, esses negócios, cismas pra curar a gagueira. Olha, Jô, eles falaram que se eu tomasse água na casquinha do ovo, eram três golinhos, acabavam. E aí? Aí eu tomei, acho que já deu pra fazer uma granja. Qual é a outra receita que tem? A outra é a seguinte, se desse uma paulada, com uma colher de pau na cabeça. Aí tava almoçando, né? Distraído? Distraído. Eu, a empregada, que é mais macarrão, eu... Macarrão é um pau na porta. Quem é que deu uma paulada? Minha mãe, minha mãe. Tô mãe? Te amo, é. E te pegou desprevenido? Desprevenido. Pelas costas. Quer mais macarrão? Qual é a outra receita? Tem mais receitas. Susto. Que eu tô vendo que também não puxou. Aí o rapaz falou, ó... Fala lá, o rapaz que é o... Aí ele falou assim, você tem algum... Seus músculos não são, não são muito, muito fortes. Você precisa exercer. Aí ele ficou pedindo pra eu encher essa bexiga. Aí ele vai... Não vai ver, não vai ver nada. Enchei bexiga. E eu fiquei olhando, eu na frente, do espelho. Pô, tá, o negócio tava meio sem graça. Falei pra ele. Aí ele falou assim, passa pra língua de sogra. Pior. 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 Na frente do espelho? Mas... Chegou a loucura. Vem embora, filho. Mas se já é um filho... Pra que dá uma receita nessa? Não, e tem que ser na frente do espelho. Não, na frente do espelho. É? É pra você... Não, que é pra você aprender. Aí... Tem um negócio de ficar calado também, não tem, Bruno? Então, aí eu fui no psicólogo. Saiu de uma área pra... Tá, mas deu certo. Certo? Tá no espelho. Falou assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Você não é gago. Ele que se colocou. Não vai me catejar aqui. Então, aí... Ele falou assim pra mim. Ô, Jô, será que eu posso tomar? A vontade, isso é pra você. A vontade. Ai... Eu também vou tomar. Então, então... Deu, deu. Tava muito então, então. Tava travando muito. Aí... Ele falou assim pra mim. Você vai ficar uma semana sem falar pra dar valor na sua fala. Aí eu... Aí eu fiquei. Eu falava assim, ó. Só escrevendo bilhetinho. Uma semana? Uma semana. Você já era vereador? Não. Graças a Deus, ainda não. Aí fiquei. Quando eu voltei, que eu cheguei lá na semana... Seguinte. Seguinte. E aí? Nem saía minha fala, não. Aí eu falei pra ele, ó. Não deu certo. Eu falo, cara, eu tô falando. Você tem uma dicção boa. Você não é gago. E eu vou te mostrar que você não é gago. Ligou e falou assim. Fala com ele pelo telefone. Que ele vai te falar se você é gago ou não. Porque tem hora que você vê que eu não gaguejo. Aí pegou esse telefone, ligou lá pro cara e eu falei com ele. Ele saiu e eu falei pro cara. Mas não era mesmo o... Não, não. Não. Então, aí beleza. Aí quando ele voltou, ele falou daqui, daqui, daqui. Pegou o telefone, colocou no... Viva a voz. Viva... Valeu. Aí quando ele pôs lá no Viva a Voz, ele falou assim. Fala pra ele. Esse rapaz é gago? Veio a voz. Não. Eu? Voltou. É gago pra caralho. É gago pra caralho.